Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre Sistemografia e Análise Organizacional. Mas o que é exatamente a Sistemografia? Olha, a Sistemografia é um procedimento metodológico. Ele é um procedimento como vários outros utilizados para a consultoria organizacional, para análise organizacional, para análise de empresas. Só que a Sistemografia especificamente, ela se baseia na abordagem sistêmica, ela está toda ancorada na ideia do pensamento complexo, da ideia da organização como um todo complexo. Ela se baseia fundamentalmente nos estudos de dois pesquisadores, que são eles o Edgar Morin e Bertalanfi. Todo procedimento envolve basicamente um preceito, uma premissa, a de que o todo é muito mais do que a soma das partes, a mera soma das partes. O exemplo que se utiliza muito para explicar melhor a abordagem sistêmica é o exemplo da molécula de água. A água é formada por dois átomos, a molécula de água é formada por dois átomos, o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Ambos são inflamáveis. Acontece que quando se unem ali, para formar a molécula de água, emerge ali uma característica que não aparece nos átomos isoladamente, que é a propriedade de apagar o fogo. Isso prova que o todo possui características que são exclusivas dele, que não aparece nas suas partes isoladamente. Este é o tipo de pensamento que dá fundamentação à teoria sistêmica, à teoria do pensamento complexo lá do Edgar Morin. Trazendo isso para a realidade das organizações, o que se tem em mente é que o resultado que emerge da organização como um todo, ele não se observa isoladamente em cada uma das suas partes. Existem propriedades que são características exclusivas da organização como um todo, que não são observáveis nas suas partes isoladamente. É assim que a sistemografia procura explicar os fenômenos organizacionais a partir da observação da empresa como um todo e das relações, das influências, das interações que ocorrem ali em todo o sistema. São várias as fases de um procedimento de análise organizacional a partir da sistemografia. Aqui você vai encontrar um link que vai te levar para um artigo e vai te levar para outros conteúdos também em PDF que você vai ter acesso para poder aprofundar os seus estudos. Mas eu vou te antecipar aqui um pequeno roteiro para te dar uma orientação sobre que etapas se observa num trabalho de análise organizacional com base na sistemografia. Você tem, por exemplo, a primeira etapa que é a identificação do próprio sistema. Onde é que ele está inserido? Quais são as influências que ele sofre? O que é que afeta negativo e positivamente aquele sistema? Você vai identificar exatamente o que é que você vai investigar. A empresa, de modo geral. É preciso identificar também os agentes. Quem são as pessoas? Quem são os elementos que estão interagindo ali dentro do sistema? Qual é o grau de hierarquia? Qual a posição que cada agente ocupa? E qual é o papel de cada um desses agentes dentro do sistema? Isso aí também é uma fase importante que precisa ser levada em consideração. Outra etapa é a identificação da própria estrutura do sistema. Quais são os equipamentos, no caso da empresa, quais são os equipamentos? Quais são as máquinas? Qual é a estrutura física? Qual é o espaço físico que está ali disponível? Quais são os recursos materiais que estão disponíveis ali dentro daquele sistema, não é? Para poder produzir os resultados que se espera daquele sistema, que se espera daquela empresa. Essa aí também é uma etapa importante num trabalho de consultoria que use como base a sistemografia, o procedimento de sistemografia. Outra etapa é a identificar os componentes, perdão, identificar os comportamentos predominantes. As organizações têm as suas culturas organizacionais. Tem uma coisa que se fala muito em administração que é a cultura organizacional. E essa cultura é construída a partir de comportamentos típicos. É importante que você, num trabalho de consultoria, com base na sistemografia, que você leve em consideração os comportamentos que são predominantes ali naquele sistema. É preciso fazer esse levantamento para você ter uma ideia mais aproximada do que é que provoca aquela cultura, aquele comportamento predominante. E qual é o impacto disso nos resultados da empresa. Então, é importante levantar e identificar os comportamentos predominantes. Fazer a modelagem do sistema. Uma das coisas que a sistemografia se baseia é na modelagem do sistema. Você precisa criar um modelo. Qual é o modelo que você identificou ali? Você cria um modelo a partir de todas essas informações que você levantou anteriormente. Identificando cada elemento, cada agente, como é que se dá as interações, quais são as influências, você cria um modelo. E a partir desse modelo, você vai projetar qual é o plano de melhoria que você quer implementar. Qual é o próximo nível, qual é o próximo estágio que você quer alcançar a partir daquele modelo. Ou seja, qual é o modelo novo, qual é a nova abordagem, o novo modelo mesmo que você quer construir a partir daquele que você já modelou com base nas informações que levantou anteriormente. Construído esse novo modelo, esse novo modelo de gestão, esse novo modelo de organização, esse novo modelo de hierarquia, aí você vai para a última etapa que é a execução do plano, a efetivação do plano, a colocação do plano em prática. E aí você vai discutir com a empresa um cronograma, as ações que serão implementadas, quem são as pessoas que vão implementar, qual as tarefas de cada um, criar os grupos de trabalho e implementar tudo aquilo que será desenvolvido para alcançar esse novo nível, esse novo modelo de gestão que se pretende implantar. Existem vários modelos de procedimentos, existem muitos procedimentos metodológicos em consultoria, mas para alcançar resultados duradouros, para você produzir transformações muito significativas mesmo, para ter um trabalho de grande alcance, com resultados muito efetivos, recomenda-se que a sistemografia seja utilizada como ferramenta, como procedimento, porque o alcance da sistemografia, o alcance desse procedimento metodológico, ele vai muito além do que o alcance dos modelos tradicionais, dos métodos tradicionais de gestão. Então eu adoto a sistemografia em muitos dos meus atendimentos e é importante que você aprofunde os seus estudos na sistemografia, porque é uma excelente forma de você alcançar grandes resultados nos seus atendimentos, ok? Então agora é aprofundar no estudo, nos seus estudos, não dá para a gente esgotar o tema aqui, ele é um tema muito vasto, não dá para a gente esgotar tudo numa aula só, mas aqui você vai encontrar vários links que vai te dar acesso a vários conteúdos onde você vai poder aprofundar muito os seus estudos e logo logo eu acredito vai poder fazer bons atendimentos, utilizando a sistemografia como procedimento metodológico e alcançar grandes resultados com isso. Então, muito obrigado por ter assistido a essa aula, um grande abraço e até a próxima!